Como vocês podem ver, chegou o meu Mega Drive Mini E eu vou fazer um unboxing junto com vocês Do Mega Drive Mini, do Megazord E dessa maleta que serve para colocar tudo dentro Também vou mostrar para vocês revistas falando do lançamento do Mega Drive Mini Então, vamos começar isso aí Vamos começar aqui primeiro com o Mega Drive Mini Aqui está a caixa dele Não precisa de estilete A caixa é muito parecida com a segunda caixa do aparelho Eu não tenho aqui, eu tenho a primeira caixa apenas Olha aqui Olha, veio dois controles Que legal, cara Controle O de seis botões Olha aqui Um controle está aqui E o outro controle está aqui Legal demais Melhor controle para jogos de luta Um controle de boa qualidade mesmo E além dele está bonitão Parece que ele é o mesmo tamanho do controle de seis botões original Vamos ver o que mais tem aqui dentro É um cabo USB Um cabo USB Nada demais Cabo normal USB Um cabo HDMI Finalmente um Mega Drive oficial com cabo HDMI E está aqui a caixinha do Mega Drive Vamos abri-lo Nossa Olha que coisinha mais fofa Vem até com um plastiquinho aqui em cima Onde você Teoricamente coloca o cartucho O botão Liga e desliga funciona O reset também é um botão O volume também Olha É bem bonitinho Vou tirar o plástico aqui Que a gente precisa montar o Mega Zord Aí precisa tirar o plástico Vou pegar aqui o meu Mega Drive com Mega CD Para a gente fazer uma comparação Esse aqui é o Mega Drive Esse aqui é o Mini Mega Drive Ele está aqui com o Mega CD embaixo Mesmo Mega CD que a gente vai montar aqui Vamos então passar logo para o Mega Zord Ou como que está escrito aqui na caixa Mega Tower Eu havia comprado esse Mega Drive na pré-venda Então ele chegou para mim no dia 19, ontem Mas aconteceram os imprevistos e eu não pude abrir Olha Essa aqui é a caixa do Mega Tower Do Mega Zord Aqui atrás você tem ele montado E tem como que você encaixava cada uma das coisas nele O 32X e o Mega CD Foram acessórios, adions Que traziam para o Mega Drive Porque o Mega Drive é um videogame da quarta geração E esses acessórios davam uma vida Uma sobrevida ao aparelho E ele ficava como se fosse da quinta geração Geração do Playstation, do Saturn E do Nintendo 64 Olha aqui, ele tem um lacrezinho Vou tirar ele com todo cuidado aqui com o meu estilete E vamos puxar E vamos puxar Um, dois, três Aqui Fiz uma baguncinha ali Eu já sabia que ele vinha um esquema aqui Que era os esquemas do Mega Drive Eu já vi essas Deixa eu colocar de lado para mostrar melhor isso Eu já tinha visto isso na internet e tal No próprio livro da Warp Zone do Mega Drive E tem um livro do Mega Drive mesmo Aqui no Japão Em que mostra isso aqui Inclusive eu tenho muito interesse em pegar esse livro Talvez eu pegue para mostrar para vocês Mas é o esquema do Mega Drive aqui, né? Um croquis, um desenho de como que seria o aparelho Um projeto, né? Negócio bem legal Do lado de cá Tem os jogos lançados Mas tem mais coisa que veio junto Isso aqui é um livro, um caderninho Falando, ó, o logo do Mega Drive É japonês O logo do Genesis Isso tudo que tem no livro mesmo do Mega Drive Daqui, inclusive essas imagens Eu utilizei já em vídeo Nos vídeos da história do Mega Drive Que eu fiz aqui para vocês É um livro bem completo Aqui, olha Tudo falando sobre Mega CD Algo bem interessante mesmo De se ter na coleção Essas imagens também tem no livro da Warp Zone No Mega Drive Definitivo Então, caso você queira Está ali E veio num envelope Como sempre os japoneses Tomam bastante cuidado Isso aqui eu também vou tomar cuidado E agora nós vamos Para o que interessa Está certo que isso aqui não serve Para ser jogado É apenas um enfeite Mas olha só como é perfeito nos detalhes Vou pegar aqui o Mega CD Olha só, esse aqui é o original E esse aqui é o pequenininho Olha só Os detalhes são incríveis É exatamente a miniatura mesmo Só não tem esse símbolo aqui do disco Lógico, porque não cabe disco aqui dentro Isso aqui é só uma miniatura Uma réplica mesmo Que não tem utilidade para jogar É só para ficar bonito Mas é algo bem interessante Como que ele é perfeito Como que parece mesmo com o original Agora vou mostrar para vocês O 32X Olha só Ele tem uma entradinha aqui Para colocar o cartuchinho do Sonic Que vem junto E aqui também A entradinha Porque o Mega Drive Ele também tem A entradinha de cartucho Mesmo que não funcione Ela serve Ela abre E tudo Então vem o 32X Aquele cartuchinho Do Sonic Knuckles E olha só O mini cartuchinho do Sonic Comparando aqui A fita O cartuchinho Verdadeiro Com a miniatura Também Olha É incrível Como que eles pegaram Tudo mesmo É muito igual Muito igual mesmo Traz é um pouquinho diferente É uma réplica Muito bonitinha Então é hora De montar O nosso Mega Zord Olha aqui Eu não tinha visto Ele tem a entradinha Aqui mesmo Para você Colocar o Mega CD Essa entradinha Igualzinha No Mega Drive Original Você coloca aqui Exatamente aqui Mega Drive Com Mega CD O cartuchinho do Sonic Knuckles Com a entrada Para colocar o cartuchinho Do Sonic Vamos colocar o cartuchinho Do Sonic Aqui também Olha que beleza E vamos encaixar aqui Olha Cara Que coisa mais linda Legal demais Olha aqui Para vocês verem Com mais detalhes Muito bonito mesmo Agora A gente só falta Ligar Para ver Como que é Ele funcionando E ver os jogos Que estão lá dentro Vamos ver se o menu Está em Japonês apenas Ou se tem a opção De colocar menus Em inglês Vamos colocar aqui O cabo Depois eu vou verificar Com vocês Se esse cabo USB Aqui do controle Também serve Para o PC Mas eu acredito Que sim Vamos encaixar Ele aqui Tensão Vamos ligar E Acendeu a luz ali Os jogos Que estão aqui Space Harry Olha só Que legal A imagem É bem bonita Mesmo Todo mundo Querendo por causa Desses dois jogos Aqui Que não foram lançados Principalmente Esse do Tetris Que foi lançado Para Mega Drive Só que a Nintendo Que tinha pegado Os direitos Então Quer dizer É um jogo Um dos mais raros Do Mega Drive E também por causa Desse Darius Aqui Que também É bem raro A seleção De jogos Que tem aqui Para esse Mega Drive É sensacional Eu vou jogar Street Fighter Exatamente Poder jogar Está no controle Aqui De seis botões Que é um controle Excepcional Para isso Olha só Vou deixar a apresentação Rolando aqui Inclusive Este jogo Eu também Tenho ele Aqui na minha coleção Depois eu mostro Para vocês Vamos começar Aqui Pegar a sombra Do Ken Olha o controle Excepcional Mesmo Tentando me adaptar Aqui Esse esqueminha Aqui Não está dando Certo Não Nossa O controle É muito Bom Sinceramente Aqui Olha Como eu falo Para vocês Que Cara Ele é melhor Que o controle Original Olha Não falha Nada O caso Aqui É que não Está falhando Mesmo É só eu Que sou ruim Mesmo Fica tonto Sensacional 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 Agora Agora eu não sei Se eu paro De jogar Isso aqui E mostro Outras coisas Para vocês Porque Nossa É muito Bom Ainda tenho Mais coisas Para mostrar Para vocês Isso que é Ainda tem Que mostrar A maletinha E tem Que mostrar As revistas Que falam Do Mega Drive Mini Essas revistas Também saíram No dia 19 Ontem Que no caso É ontem Que foi O lançamento Do Mega Drive Mini O Mega Drive Mini Era para ser lançado Em 2017 Ele só Não foi lançado Em 2017 Porque A fabricante A antiga fabricante Do Mega Drive Mini Que ia ser AT Games Ela não fez Mega Drive De qualidade Só você ver Os Mega Drive Que ela fez Sob licença Da SEGA Não tinham Uma qualidade Muito boa Ao contrário Desse Eu vou falar Para vocês Que está sendo Muito bom A jogabilidade É muito boa A seleção De jogos Também É muito boa Esse Street Fighter Street Fighter Street Fighter Tem um fator Replay Inesgotável Principalmente Para mim Street Fighter 2 É um Aí não Morreu Olha Eu até fico Jogando Aqui Porque é Sensacional Mesmo Olha aqui Para vocês E agora Vamos continuar Falando Mostrando Para vocês As revistas Se não Vou ficar Aqui Jogando O dia Inteiro Aliás Eu vou Continuar Jogando Vocês Que não Vão Ver Mais Vocês Vem Aqui O Megazord Mini E o Mega CD Com o Mega Drive Você vê que Geralmente O Mega Drive E o Mega CD Eles ficam em destaque Mas dessa vez Não Eles estão servindo De apoio Para o Megazord Mini Que está aqui Do meu lado Vocês viram Que eu tive Uma grata surpresa Eu achei Que Eu comprei Na pré-venda E eu tinha Quase que Certeza Que havia um controle Só E eu tive A grata surpresa De ver Que veio Dois controles Eu não sei Se isso Veio com todo mundo Que fez a pré-venda Outra coisa Que veio junto Nesse kit E que eu não Mostrei ali Na hora Que eu estava Mostrando o Megazord Mas não foi Porque eu quis Deixar para depois Não Foi porque Eu realmente Esqueci Que foi Essa maletinha Aqui Para você Colocar o seu Mega Drive Mini Atrás Tem como Você Tem que Acondicionar Ele Tem espaço Para dois Controles Também A frente Você vê Que é O Mega Drive Mesmo É o Mega Drive Você está vendo Até o reflexo Aqui Da webcam Vamos abrir Aqui Para ver Essa maletinha Aqui Eu acho Que eu não Utilizarei Porque eu vou Deixar ela Na embalagem Que ela Veio original Mesmo Mas como Fazia A parte Do kit Também Então Teve que Trazê-la Vamos abrir Aqui Para ver O que É que tem Ela não Tem nada De especial Tem só Um lugarzinho Para condicionar É muito Bem feito Aqui Uma maletinha E vocês Sempre me perguntam Se há repercussão Desses consoles Retro Aqui no Japão Então Eu resolvi Comprar As revistas Que falam Do Mega Drive Mini Essa aqui É a Famitsu É a Famitsu Semanal A revista De videogame Mais famosa Do Japão E uma das mais Famosas Do mundo Também Ela é famosa Pelas notas Dela Que são notas Muito difíceis De conseguir As notas Dez Em todos Os quesitos Você vê Que na capa Já fala Do Mega Drive Mini Fala da TGS 2019 Praticamente A capa É do Mega Drive Mini Porque tem O Mega Drive Mini Também Sendo segurado Aqui Pelo personagem Já que eu estou Mostrando Para vocês A revista Famitsu Dessa semana Olha Ela tem Um destaque Para o novo Jogo do Resident Evil Projeto de Resistência E ela dá Bastante destaque São quatro Páginas E também Fala Do NIO2 Logo em seguida Já o NIO Tem bastante Página Tem Duas Quatro Seis Oito Oito Páginas Do NIO2 Eu tive Que fazer Um corte Aqui Porque eu Fiquei Começando A folhear A revista E aí Nossa Me perdi No mundo Ó O Mega Drive Mini Aparece Aqui Na página 98 E aí Você vê O lançamento Do Mega Drive Mini O menu Que eu acabei de mostrar Para vocês Falando Exatamente Dos dois jogos Que eu falei Do Tetris E do Darius Que esses São jogos Raríssimos Essa caixa É que eu tenho Essa caixa Aqui Que é o do primeiro Mega Drive Essa caixa Simula A segunda caixa Do Mega Drive Vinha com dois Controles Então Então quer dizer Eu tinha quase certeza Que eu tinha comprado Essa versão Que vinha com um controle Só Mas Para mim Veio a de dois Controles E aqui Você vê o Mega Zord Já montado Esse aqui Atrás De mim Então Esse é o destaque Da Famitsu Para o Mega Drive Mini Essa é a revista Mais importante De videogames Aqui do Japão E talvez Uma das maiores Do mundo Para quem me pergunta Sempre Revista de videogame Aqui no Japão As mais famosas São a Famitsu Que ela é semanal E fala de todos Os consoles Em geral E a revista Playstation Que ela fala Só de Playstation Evidentemente Olha Essa revista Aqui Vocês podem ver Que está escrito Que ela é da Famitsu Também E ela fala Somente do Mega Drive Mini Essa é uma revista Que eu não tinha visto Que era da Famitsu Quando eu fui lá Comprar Mas ela também Saiu ontem Exatamente No dia do lançamento Do Mega Drive Mini E aí O que que ela tem Ela tem destaque Todos os jogos Se você abre Aqui Chama de Mega Drive Mini Livro perfeito E aí Mostra O índice Fotografias Do aparelho Esse é do aparelho Mini mesmo Tudo que ele tem Mostrando também De novo Aqui O Mega Zord Todo montado Esse aqui Já é o Mega Drive O console original Mesmo Olha só E ali Vai começando A mostrar Os jogos Eu acho interessante Porque É um livro Praticamente E eles E eles Dão muito Destaque Dão Uma editoria Um editorial Muito interessante A tudo isso Olha aqui Falando de todos Algumas coisas Então me segue Lá Arruba Vitorisui Que eu vou postar Fotos De tudo Isso aqui Lá Então tá aqui Ó Mega Drive Mini Perfect Book Produzido Também Pela Família O vídeo De hoje Foi um pouquinho Diferente Eu só mostrei Para vocês O Mega Drive Mini Joguei Um pouquinho Esse vídeo Demorou Um pouquinho Mais Porque Eu joguei Mais do que Deveria O Mega Drive Mini Porque É muito Bom O controle É muito Bom Também Eu acho Que É difícil Eu fazer Uma análise Tão Boa Porque O que Eu fiz Mesmo É só Mostrar Para você Mas Para mim Foi sensacional E mostrei Também Para vocês Como Que é A notícia Do Mega Drive Mini Aqui no Japão A partir Das Revistas Vocês Viram Que tem Um Livro De Informações E vale Muito A pena Comprar Viu Exatamente Pelas Pérolas Que Veio Muita Informação Muitas Coisas Legais Não Sei Como Versão Japonesa Tá Uma Versão Muito Legal Principalmente Porque Só Nela Que Vem O Controle De Seis Botões Eu Fiquei Muito Contente Também Para mim Veio Dois Controles Eu Tinha Comprado A Versão Que Vinha Um Controle Só Como Eu Comprei Na Pré Venda Eu Paguei 70 Dólares Então Se Você For Comprar Hoje Tudo Vai Custar 120 Dólares Mais Vai Querer Um E Qual Que Você Prefere O Genesis O Mega Drive Europeu Ou Esse Do Mega Drive Japonês O Mega Drive Japonês O Mini Mega Drive Japonês Ele é O Único Que Vem Com Controle De Seis Botões E O Megazord Isso Que Eu Vou Repetir Aqui Que Eu Havia Esquecido Então Beleza Obrigado A Você Que Viu Víde Até Aqui E Até Mais Nem Falei Que Eu Sou Isui Aproveita Que Ainda Você Está Aqui E Clica Em Um Desses Dois Vídeos Que Estão Aparecendo E Não Se Esquece Me Segue Lá No Instagram Até Mais